Alô, Cuiabá! Eu só quero que um dia lembres que eu te amei e foi pra valer Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer Sai da minha vida, essa é a saída, fico mais sozinho do que junto de você Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer Sai da minha vida, essa é a saída, fico mais sozinho do que junto de você Meu coração está cansado e chegou o nosso fim Eu não quero mais saber de rolo, estou pensando em mim Fica só de brincadeira, com meu coração não dá Eu só quero que um dia lembres que eu te amei e que foi pra valer Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer Sai da minha vida, essa é a saída, fico mais sozinho do que junto de você Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer Sai da minha vida, essa é a saída, fico mais sozinho do que junto de você Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer Quem gostou faz barulho? Vai embora, tranque a porta, me deixe aqui na sala, eu vou tentar te esquecer